Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje estamos aqui em GTA Online para fazer um vídeo de loucuras e para isso eu tô aqui com o Mike, fala um oi Mike. E aí pessoal, tranquilo? Também tô aqui com o Nicolas e com o Excelência Gamer, fala aí cara. Fala pessoal, uau, beleza? E hoje galera, o que nós vamos fazer é um racha aqui nas ruas de Los Santos, nós vamos configurar um racha aqui para poder fazer um racha com os carros novos da DLC. Bom, eu tô aqui com o meu Dinka Jester, para quem ainda não conhecia, tunei ele em vídeo. O Alan tá ali com o Turismo R dele. Exato. O Nicolas também tá com o Turismo R, se não me engano, né? Tá, e o Mike também. Todo mundo de Turismo R? Sim. Ah, mano, então vou lá pegar o meu Turismo R também, peraí. Fala. Ó, qual que é, mano? Beleza. Pra não falar assim, ah, o seu corre mais ou o seu corre menos, né? Bem isso. Eu achei que cada um ia pegar um carro para ele ser diferente, tá ligado? Ah, daí ia ter muita injustiça. Não, então tá, então vou pegar meu Turismo R também, não sabia, peraí. Tá, vai lá. Deixa eu tirar uma foto desses carros aqui que tá bonito, hein? Pois é, mano, esses carros da DLC tão muito bonitos, cara. Sai da frente. Ó, o Nicolas lá, vai sair na foto. Eu nunca acompanhei muitas DLCs de GTA, talvez essa daqui é a segunda que eu acompanho. Mas, cara, os carros tão muito massa, massa, cara. Bem melhores do que aqueles São Valentino, ó. Bem melhor mesmo. Ih, nem compara. Aqui, ó, tô aqui com o meu... Encosta ele do lado pra tirar uma foto. Peraí, mano, deixa eu... Peraí. Tá. Deixa eu até vir mais pra trás. Ó, fazendo baliza em GTA V. Aí, mano. Ô, agora sim, ficou show. Ficou, hein? Ficou pique isso aqui, hein, mano? Deixa eu fazer também também aqui, peraí. Mas, baque, tria esses carros? Fica quieto aí, Nicolas. Então tá. Bom, galera, tô aqui com o Alan. Fala aí, Alan. Fala, galera. Beleza? Você já tinha falado, já? Não sei. Eu acho que já. Fala um oi aí, Mike. Fala, pessoal. E aí, tranquilo? Então tá. Então agora nós vamos fazer um racha com os turismo R, que são os carros novos da DLC. Inclusive é o carro mais caro da DLC. 500 mil dólares. Sei lá se é dólar, se é real. Bom, eu aceitei aqui o racha. Beleza. Eu aceitei. Todo mundo. Mike entrou no racha, Nicolas. Vou iniciar, então. Bora? Bora. Foi. 3, 2, 1, gol. Eita, nóis. Vamos lá. Olha o mapa, olha o mapa. Puta, fui pro lado errado. Caralho, mano. Parece que a gente tá jogando Gran Turismo, cara. Qual que é? Nossa, bem isso. Caramba. Nossa, bati na árvore. Nossa, caralho. O carro voa, mano. Vamos lá. Vai ser disputado com esses carros, hein, mano? Vai. Não é, mano. Eu tava pensando aqui, o Nicolas, ele consegue tornar o dele no máximo já, né? A gente não. Ah, é verdade. Ele deve estar com turbo, com freio bom, com tudo ali, né? Nossa. É, Nicolas, você devia vir com um fusquinho, né? Por nada não. Você devia vir com aquele... Ah, ele... Passei o Nicolas, ele bateu. Aproveitem. Opa, foi mal aí. Sem jogo sujo. Ah, 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 ah. Sem jogo sujo, ele empurra. Eu empurrei. Mas é um arrombado. Galera, voltem no replay. Foi ele que se jogou na minha frente. Sei de nada, não. Nossa, como é bonito esse carro, hein? Sai da frente esses NPCs arrombados. Ah, quase passou no Mike. Ah, tá... Nossa senhora, né? Ah, vai se fuder, cara. Esses caras estão brincando de bate-bate aqui. Que isso? Ah, não. Para, mano. Que droga. Eu sempre fico em última, vocês racham. Tá louco? Aff, mano. O que aí, ó. Eu te ajudei ainda. Nossa, o Nicolas cortou caminho, velho. Pelo meio do mato. É, o Nicolas é chitão. Tá, o Nicolas ganhou. Beleza, aí eu tô... Vamos furar um pneu do Nicolas pra ir na próxima? Tá, até que eu não fui tão mal assim, vai. Tava pau a pau aqui com vocês. Aí, ó. Aff, mano. É, tensa. Caralho, esse... Nossa, mano. Esses NPC aqui de GTA V, eu vou te contar. O cara que fez, cara, tava com pau no cu na hora que ele fez esse negócio. Fazer a volta até a casa do Nicolas lá, pode ser, pra ir pra um caminho diferente? Eu só achei que foi muito curto o caminho, viu, cara? Tinha que ser mais. Foi bem curto. É? Então tá bom. Então vamos aumentar esse percurso. Vamos até o aeroporto? Não, tem que dar pelo menos uns 5 km o negócio. Ah, mano. Os NPCs são fumados, véi. Só pode. É, é igual o Nicolas, cara. Fuma chimarrão. Chimarrão brabo. Beleza, vai dar 5.49 até o aeroporto. Beleza, GG. Então vamos lá, inicial racha. Convidei. Nicolas entrou. Aceitei. Olha, cara, olha esse NPC aqui do meu lado, mano. É, ele vai participar da racha também. E foi, então. 3, 2, 1, GO! Nossa, todo mundo empurrando aqui. O que é isso? Olha o Nicolas cortando o caminho lá, tá vendo? Ah, tá de brinques. Olha lá, tá lá na frente. Ah, não. Ah, não, isso aqui não vai ficar impune, não. Deixa ele se aproximar pra ele ver. Puta merda, mano. Rodei. É tenso, cara. Carro que corre muito, o foda é isso. Se você bate, mano. Nossa. Né? É. Se você bate, você roda. Se você bate... Putz, sei lá. Qualquer coisinha, você roda feio, né? Sim. Putz, esses carros também já atrapalham, hein, mano? Nossa. Caraca, velho. Xiii, velho. Foi sem querer, velho. O que é isso? Ah, sempre sem querer, né? Ah, sai fora. Foi sem querer. Nossa. O que é isso? Você viu voando? Pariu, Mike. Nossa, meu carro... Perdi a tampa de trás aqui, velho. O Mike tá... O Mike tá parecendo um buguinho, mano. Eu também perdi a tampa de trás. Nossa, desmontou o meu carro. O Mike bate e bate em mim também. Vai se lascar, velho. Toma um cu. Tamo tudo junto aqui, velho. Vamos rodar o Mike lá de novo e falar o que foi sem querer. Ah, mano. Ai, ai, ai. Esses NPC aqui tão de sacanagem com a minha cara. Só pode ser isso, mano. Pois eu quero uma revanche com outro carro lá, com o Jester. É Jester? Ah, o Jester é bem mais estável, cara. Eu também acho. Putz, que pariu. Aqui você corta o... Você tora o poste no meio. Com o carro. E não é que você vai bater numa plaquinha de pára e você fode o teu carro. Pode explodir o carro, mano. Sério mesmo. Meu carro vai chegar só a carroceria, velho. Pelo jeito. Só o bruto do carro. Só o motor lá. Nossa, mano. Meu carro tá milhão, cara. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Passei o Mike. Não, eu entrei no lugar errado. Filha da mãe. Ainda dá tempo de ganhar do Mike. Nossa, entrei na contramão. E agora? E agora? Opa. Sai da frente, os arrombados. Ai, caralho. Ai, caralho. Puta que pariu, viu, bicho. Ah, mano. Onde tem que ir nessa porra? Ai, que venceu? Eu fiquei em segundo, então, porque... Como assim? Mano, eu sou muito ruim nesses rachas. Vai se fuder. Tô pensando em abolir essa porra do meu canal, mano. Ai, agora vai vir uns inscritos arrombados aí. Ai, como você é burro. Ai, como você é vesgo. Ai, como você não sei o que lá. Não, mas é tenso. É que a galera fala porque eles não estão aqui. Porque esse carro aqui corre demais. E... Aquele negócio que você falou, né? Uma batidinha. Pois é. Ainda mais com os arrombados jogando junto, hein? Nossa, olha ele, mano. Olha o meu carro, o estado que chegou. Caraca, meu. O carro do Alan tá pior que Kinder Ovo, mano. O do Mike chegou e ele volta. Ei! Nossa senhora. Mas vocês são uns bosta, cara. Olha lá. Nossa. Bom, vamos aproveitar pra dar uma rampadinha naquela rampa muito louca ali, que tem um carro parado no meio. Certeza. Meu Deus, Mike. Nossa, mas teu carro tá zoado, hein, velho. Tá igual o teu, só que é vermelho. Eu achei que o meu tava destruído, velho. O meu tá até com as rodas meio torto aqui já. Mas vamos lá. Onde que é a rampa? É ali. Foi. Nossa, vamos lá. Velocidade total, gordinho. Quase foi bem. Nossa. Nossa, velho. Caraca. Aham. Vocês viram como que é embaixo do carro? Vi. Aham. É liso, né? Você ficou preso, hein? Vezinho, né? É. Ah, mano. Alguém bate em mim aqui, por favor. Pô, não tem como bater. Tem que pegar um carro mais alto. Pera aí. Caraca, viu? Pera aí. Vai virando ele. Não dá? Tô virando. Tá dando, tá dando, tá dando. Você tá dando? Deu. Então vai. Dei. Beleza. Vamos voltar lá que aquela rampa é insana, velho. Sério mesmo. Cadê? Cadê? Ah, não. Tem a do outro lado que dá pra subir no prédio, né? Ah, é? Aquela é mais da hora, velho. Onde que é? É do outro lado, só. Do outro lado. Mano, eu tô indignado com esse GTA aqui, mano. Tipo, você bate num posto, você tora ele no meio. Aí você bate numa plaquinha de party, mano. Teu carro explode, tá ligado? É, é bem isso mesmo. Tá ligado, né? É física. É a física do jogo. Ah, que pariu. Achei. Achou a rampa pra subir no prédio? Achei. Você também achou? Eu não, eu tô procurando vocês aqui. Nossa. Fui longe, mas quase. Cara, tomara que não destrua esse carro. Aonde vocês estão? Pera aí. Nossa, velho. Vai muito alto. É, você tá aí perto da rampa? Ah, polícia. Você não... Certinho em cima do prédio. Tô aqui em cima. Cheguem aí em cima também. Calma aí que eu arranjei encrenca com a polícia. Ô, cadê você? Meu carro que é tão bagaçado que ele não consegue subir uma calçadinha aqui, mano. Ah. Sim. Nossa senhora. Ai, que burro. Bati na traseira do carro que fica ali. Eita preula. Nossa, mano. Caiu no vão. Salto único fracassado. Mas, velho, fui alto nessa, hein? O Alan, agora? Opa. Será que eu vou? Não vai. Nossa, mas foi aí louco, hein? Caraca. Salto único fracassado também. Vocês chegaram a veio ali já? Não. Pera aí que eu vou subir aí. Eu não desisto nunca. Isso aí, velho. Eu também vou subir aí. Aguenta aí. Vamos lá. Esse vídeo vai ficar muito louco. Nossa, quem que chegou capotando aqui? Agora vai? Agora vai. Será que vai? Ih, nossa. Quase. Não. Caí. Bom, pelo menos enquanto isso estou despistando. Nossa, vai desmontar até o carro também, velho. Saiu a casca do meu carro. Agora ficou partindo no carro do Batman agora. Ih, mano, tem que pegar bem mais velocidade que isso. É. Ainda bem, eu só estava despistando a polícia. Agora já era. Vou pegar uma velocidade. Nossa. O Nicolas veio, eu acho. Tem ambulância vindo pra cá. Nossa. O Nicolas caiu novão entre os dois prédios ali também. Pera aí, eu vou pegar uma distância meio louca aqui. Vem. Agora vai. Agora vai. Vai, 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 vai. Não foi, velho. Caraca. Tomara que meu... Ó, o carro liso embaixo. Tomara que meu carro aguente mais uns três saltos até eu conseguir. Você veio pela direita da rampa ou pela esquerda da rampa? Caraca. Ai. Pela esquerda. Mas que idiota, mano. Cara, o cara que colocou esse carrinho na rampa aí, mas é um troll filha da puta, hein, mano. Sim. Putz, se não tivesse esse carro seria muito fácil. Pois é, mano. Eu arrebentei meu carro ali agora. E agora vai? Não vai. Putz, mas quase. Eu tô lá e que é boza aqui, velho. Os carros passando pertinho. Ó, o Nicolas... Não foi. Ah, mas eu não acredito. De novo bati nesse carrinho, mano. Eu também já bati umas três vezes, velho. Puta merda. Vai, 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 vai. Ah, bati no carro também. Que droga. Que ódio desse carro, velho. Pois é, o cara que colocou é um filho da puta mesmo. Deixa eu tirar essa porcaria aí. Ô. Ô, Batman. Meu carro tá igual do Batman, mano. Sabe o que esse carro tá aparecendo? Hã? Tá aparecendo o kart. Nossa. Pior que é. Tô bem zoado. Eu vou fazer o pulo invertido aqui. Lá do prédio pra ir pra baixo. Tem uma rampa aqui, né? Tem. Fui. Agora eu fui. Agora eu fui também. Ui, o... Nossa. Nossa. Quase. Caraca. Vai, mano. Nossa, mano. Mas que bosta isso, hein? Pera aí. Vim pra esquerda aqui é mais difícil, eu acho. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Meu carro já tá saindo fumacinha preta. Isso não é um bom sinal. Cara, depois em outro vídeo a gente pode vir aqui com o geste. Ah, vai se lascar. Bom, galera. Eu acho que já deu aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu não vou mais ficar regaçando meu carro aqui, não. Pera aí. Vou sim. Pera aí. Ai, quase. Tenta aí mais três vezes. Beleza. Olha, meu carro não sobe nem na calçadinha, mano. Imagina pular uma rampa. Vamos lá. É, a calçadinha atrapalha mesmo. Ah, mas que burro que eu também sou, viu? Você bateu no carro. De novo, mano, no carrinho ali. Pior é acertar a rampa e não conseguir subir. Meu carro não tá tão alto. Agora eu fui de novo pro alto, mas... Meu carro não tá mais nem andando, velho. Ai, ai, ai. Cai. Deu. Uh! Opa, o Fábio tá aí. Pera aí. Agora, missão impossível aqui. Vai! Maldito. Quase. Tá, vou tentar mais três vezes aqui. Se não der, não deu. Tem que ir meio pela rampa da esquerda, velho. Não pode ir muito reto aí, porque senão ele sobe só pra cima. Não é, não. Sabe qual que é a moral disso aqui? Qual? Se você estiver rampando, você segura o direcional pra frente, porque se você não segura pros lados, ele vai pra cima e cai pra baixo, tá ligado? Sim. Parece meio óbvio isso, né? Mas é isso mesmo. Bosta. Pera aí, mais duas vezes. Ai, Nicolas. Porra. O que que tem aí em cima? Tem nada? Tem, tipo, um terraço onde você pode... O Mike tá lá e que é idiota ali, batendo no carro dele. O que ele tá fazendo, mano? Dá pra rampar aqui, ó. Tem uma rampa que vai lá pra baixo. É, já vi. Dá pra rampar lá pra baixo mesmo. Meu carro não vai subir, velho. Ele tá muito fraco já. Não tá correndo mais. Eu vou rampar pra baixo pra acabar o vídeo. Pera aí. Então, então, sobe aí normal aí. Sobe aí por dentro do prédio. Você tá de sacanagem que tem como, filha da puta. Eu regazei meu carro ali. É um estacionamento, né? Nem sei por onde que sobe. Então vai, vai. Vamos rampar aqui. Fui. Minha nossa senhora. Ah, vocês já pularam? Já pulamos. Tava chegando. Bom, galera. Eu tô aqui com o meu turismo Kinder Ovo. Vocês podem ver aqui. Só tá o motor, o carro e as rodas, né? Não tem mais nada. Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido essas loucuras aqui. E eu curti muito fazer isso. Qual que é o problema desse Mike, mano? O que ele tá fazendo agora? Ele tá destruindo o carro dele, cara. Sei lá, velho. Bom, galera. Então se você curtiu, não se esquece de deixar um like. E um favorito que é pra apoiar a série. Apoiar o canal. E, galera. Por conta de vocês que têm dado esse like e esse favorito. Nossos vídeos estão indo pra home do YouTube várias vezes. Então eu conto com você aí pra gente poder mandar pra lá. mais, galera, conhecer o nosso comando e também o nosso canal aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Fala um tchau aí, Alan. Falou, galera. Valeu aí demais. E até a próxima. Vou ajudar o Mike. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Pera aí, mano. Eu também quero fazer parte desse Paranauê aí. Pera aí. Cuidado pra não... Ai. Quase. Calma. Calma. Nossa, o Nicolas vai destruir, velho. Nossa, mano. Esse Nicolas não sabe brincar, mano. Putz, eu segurei ignorante demais, velho. E o meu vai junto. Pera aí. Vou sair de perto. Então, pera aí. Ai, meu Deus. Tirem os seus veículos de perto. Ah, não. Vou colocar o meu também ali. Pera aí. Ih, entrei numa... Nessa missão que tava perto aí. Ah, sim. Eu vi você entrando. Nossa. Foi. Nossa, que dó, mano. Que dó, mano. Bom, galera. Então é isso aí. Realmente, muito obrigado novamente por você ter assistido até aqui. Valeu e fui.